Bom dia, eu sou a Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês as melhorias que o time trabalhou nesses últimos dias. A primeira melhoria foi relacionada à bonificação na venda balcão utilizando regras fiscais e FCP segregado. Nós disponibilizamos as regras fiscais nos pedidos bonificados de venda balcão e possibilitamos a emissão desta nota com FCP segregado no balcão e no menu de venda comum. Então, para as saídas de mercadorias de doação ou bonificação com regra fiscal realizadas lá no pedido balcão, no caminho vendas, pedidos de venda balcão, o cliente conseguirá realizar o cadastro da nova regra lá em fiscal, cadastros, regras fiscais, cadastro de regra fiscal, com a operação de nota fiscal de bonificação, brinde ou doação de mercadoria. E no faturamento de um pedido de venda balcão, com esses tipos, né, eu falei anteriormente, a regra fiscal será identificada e o faturamento será realizado através da regra fiscal criada anteriormente. Então, fica lá disponível o link da regra e o cliente pode prosseguir com o faturamento. Se não houver inconsistência na regra fiscal, o faturamento será realizado através da regra fiscal criada anteriormente. E aí o cliente pode confirmar que foi emitido através de regra, através daquela opção que nós colocamos lá no começo da nota, baseada em regras fiscais. Se não for encontrada a regra fiscal, na tela para realizar o faturamento, o cliente poderá realizar a solicitação da regra por produto ou em lote. Outra melhoria que nós fizemos foi a exclusão do ICMS IPI da base de crédito de PIS e COFINS para as lojas cadastradas no RP como indústria. Na demanda de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, foi, nós disponibilizamos, né, a possibilidade de excluir a base de PIS e COFINS dos impostos ICMS IPI na operação de crédito na compra de mercadorias para lojas com o ramo de atividade indústria, ficando assim disponível para as lojas indústria, varejo e atacado. E, para isso, o cliente precisa fazer a configuração daquele parâmetro de exclusão no menu fiscal, que nós disponibilizamos em reviews anteriores. E, caso o produto também esteja no cadastro configurado com a destinação principal, mercadoria para revenda, a gente vai aplicar a exclusão do ICMS IPI da base de crédito do PIS e COFINS. Isso da destinação principal é porque existem clientes do tipo indústria no RP que eles produzem mercadorias e revendem mercadorias. Como a exclusão desses impostos só pode ser realizada para mercadorias que são para revenda, a gente vai olhar para a destinação e, se aquela mercadoria estiver marcada com a principal destinação, mercadoria para revenda, será excluído os impostos. Se for qualquer outro tipo, a destinação principal, a gente não vai fazer a exclusão. Então, como eu disse, para utilizar essa opção de excluir os impostos da base de crédito do PIS e COFINS, o cliente deve ativar o parâmetro de exclusão da composição da base de crédito do PIS e COFINS no recebimento de mercadoria. E, ao realizar o pedido de compra, o cliente vai poder fazer a verificação através do custo contábil unitário se foi aplicado ou não a exclusão dos impostos configurados no parâmetro. E, ao realizar o recebimento da mercadoria e vincular o pedido de compra criado, já com o parâmetro configurado, consultar a nota fiscal recebida, poderá verificar o valor de PIS e COFINS já com a exclusão que foi configurada lá no parâmetro. Estas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima! Olá, me chamo Gisele e vou apresentar as novidades e melhorias dos últimos 15 dias da equipe de back-office. A primeira melhoria é na tela de Aceite por EDI, onde foi disponibilizado o novo filtro de pesquisa. Na grade de resultado, foi disponibilizado novas funcionalidades de ordenação, pesquisa, coluna de notas série com link e a opção de adicionar observações. O novo filtro de pesquisa é da nota fiscal e série e, na grade de resultado, a gente disponibilizou a possibilidade de ordenar as colunas, a pesquisa dentro desse resultado, a coluna de nota fiscal série com o link para esse documento. Criamos a possibilidade de adicionar observações. Essas observações vão ficar gravadas no bloqueto. Criamos a possibilidade de configurar o período e valores padrões a seres buscados na tela de consulta de bloquetos, onde a gente determina o limite máximo em valor de dias e o limite máximo em valor de reais. A tolerância de dias máxima é de 180 dias e os valores máximos em reais é 1 milhão, configurado nesses parâmetros financeiros para mais ou para menos. Também colocamos o recarregamento automático após a saída da tela de bloqueto. Outra melhoria é o convênio por participante compartilhado. Criamos a possibilidade de parametrizar no cadastro de convênio se o limite de crédito total será compartilhado pelos participantes. Então, no cadastro de convênio é configurado que o limite total será compartilhado por participante. É apresentado o salto total, o empenhado e o valor líquido, compartilhado entre todos. E na consulta de análise de crédito do participante é apresentado o saldo do convênio compartilhado. Esse saldo é apresentado para todos os participantes. Nova melhoria são novas APIs de regras fiscais. Criamos APIs de regras fiscais para consultar a figura da regra, associar e desassociar produtos da regra e inativar ou encerrar a vigência. Então, dentro das APIs de regra existe a opção de listar e incluir novas figuras fiscais das regras, poder vincular e desvincular produtos nas figuras fiscais das regras e listar quais são os produtos que estão associados a uma figura fiscal das regras. Também criamos a listagem completa, onde é apresentado todos os campos que existem no cadastro de regras fiscais e a possibilidade de inativar uma regra fiscal via API e encerrar a vigência da regra fiscal também via API. Nova melhoria são novos parâmetros para os convênios. Os novos parâmetros para a configuração do convênio no RP, que só poderá ser ativado ou desativado pela equipe da BlueSoft. Então, criamos o parâmetro do controle de convênio por participante, que, habilitando essa opção, o sistema permitirá que sejam cadastrados os participantes no convênio, no cadastro de cliente, e definir limites para cada um dos participantes envolvidos. Trabalhar com empenho nas finalizadoras boleto, cartão loja, carteira, convênio ou cheque. Habilitando essa opção, o sistema passará a habilitar o empenho nas finalizadoras mencionadas no parâmetro, e só será válido utilizar essa opção caso a frente de caixa utilize o empenho via API. E o controle do limite do cliente global, ou crédito compartilhado entre as formas de pagamento, boleto, cartão loja, carteira e cheque. Habilitando essa opção, o sistema passará a compartilhar o limite entre as formas de pagamento selecionadas na opção global, na aba de análise de crédito do cadastro de cliente. Lembrando que, para mudar essa configuração, você deve entrar em contato com a equipe da BlueSoft. Essas foram as melhorias entregues. Muito obrigada e até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de comercial e operações. Nossa primeira melhoria é no módulo de estoques NFE, a opção de utilizar mais de uma nota fiscal de origem na saída de operações entre lojas. Recentemente, nós disponibilizamos a opção de utilizar produtos, quantidade e custo da nota fiscal de origem para a saída de operações entre lojas, que é venda e transferência. E a partir dessa melhoria, será possível selecionar mais de uma nota fiscal de origem para o mesmo produto, com custos diferentes. Então, ao buscar os produtos com base na nota fiscal de origem, vai ser possível pesquisar e selecionar um produto com mais de uma nota fiscal de origem. Essa funcionalidade tem maior impacto quando utilizado o parâmetro produtos, quantidade e custo, pois o produto pode ter custo diferente entre essas notas fiscais de origem. Então, conforme a imagem, nós selecionamos o mesmo produto duas vezes, com duas notas fiscais de origem diferentes com custos diferentes. Na nota fiscal emitida, o produto vai se repetir de acordo com a quantidade de nota selecionada como origem. Então, no exemplo abaixo, nós utilizamos duas notas fiscais de origem para o mesmo produto e com custos diferentes. Então, a nota fiscal gera duas linhas para o mesmo item. Na ficha do produto também, tanto na saída quanto na entrada, nós vamos registrar dois movimentos. Nesse caso, foram duas notas fiscais de origem. E na ficha de estoque de entrada também, na loja destino, nós vamos apresentar dois movimentos na ficha de estoque, conforme nota fiscal de origem, demonstrando a quantidade de cada nota utilizada e o custo de cada nota. Uma outra melhoria ainda no módulo de estoques NFE é visualizar a observação do pedido de compras no recebimento da mercadoria. Então, a partir dessa melhoria, será possível visualizar a observação do pedido de compras através do recebimento de mercadorias na tela de vínculo do pedido com a nota. Então, nesse exemplo, nós temos uma observação do pedido de compras para a loja 101. E no recebimento da nota fiscal, nós temos uma nova coluna que chama observação do pedido. E nela, nós vamos apresentar qual observação que foi informada dentro do pedido de compras naquela abinha de fechamento na manutenção de datas. Então, nesse exemplo, nós selecionamos dois pedidos para a mesma nota e ambos possuem aí a observação do pedido conforme foi informado no pedido de compras. Outra melhoria agora no módulo de compras é o status alçada na solicitação de compras do tipo e-procurement. Então, agora no BlueSoft será possível identificar o status da alçada de cada solicitação de compra. A partir dessa melhoria, na tela de consulta de solicitação de compra, nós temos agora a coluna status alçada, que indica por meio de bandeirinhas o status alçada de cada solicitação. Então, nós temos cinco cores de bandeirinhas. A bandeirinha amarela significa que a solicitação ainda está pendente, que é a solicitação que está em aberto e não foi finalizada. A bandeirinha verde, ela já está fechada e essa solicitação foi fechada dentro do limite sem necessidade de aprovação de outro usuário. A bandeirinha preta é o status bloqueada, que significa que a solicitação o usuário tentou fechar, mas ele estava acima do limite e aí precisa de uma aprovação. A bandeirinha azul é aprovada, que a solicitação foi fechada acima do limite, mas foi aprovada em seguida. E a bandeirinha vermelha é quando ela foi reprovada, quando o usuário fechou acima do limite e um outro usuário não aprovou essa solicitação. É possível alterar o status alçada das seguintes opções de bandeirinhas. A bandeirinha que estiver bloqueada, ela pode ser alterada para aprovada ou reprovada, desde que o usuário que esteja aprovando ou reprovando tenha limite de acordo com o valor da solicitação. De reprovada, ela pode ser alterada para o status aprovada, também validando o limite do usuário que está tentando aprovar. Os demais status não poderão ser alterados através da bandeirinha. Então, segue o processo comum de editar, fechar, e aí após o fechamento que vem para a validação do limite. Quando o usuário tenta finalizar a solicitação acima do limite da alçada, a solicitação fica com o status bloqueada, a bandeirinha bloqueada, e o status comum da solicitação fica aguardando a aprovação. Outro usuário pode aprovar ou reprovar essa solicitação, desde que ele tenha limite dentro do disponível. E nós apresentamos a mensagem para o usuário que tentou fechar, informando que a solicitação não será fechada, pois ultrapassa o limite cadastrado no usuário. E aí a gente mostra para ele qual é o limite disponível. E aí após a gente apresentar essa mensagem, clicando no OK, a gente muda o status ali para aguardando a aprovação. Na tela de consulta da solicitação de compra, a solicitação que ficou com o status aguardando a aprovação, ela possui a bandeirinha preta, conforme destacado na imagem. E caso o usuário tente aprovar e não tenha limite, a gente vai exibir a mensagem, que não é possível aprovar, pois a solicitação de compra excede o limite cadastrado e o status permanece como bloqueada. E outra observação é que apenas quando a solicitação estiver aprovada, que é a bandeirinha azul, ou fechada, que é a bandeirinha verde, é que o documento PDF poderá ser impresso. Então aqui a gente tem um exemplo do PDF, quando a solicitação já está com o status fechada e a bandeirinha verde. Essas foram as melhorias da nossa equipe. Obrigada e até a próxima. Olá, sou a Vanessa Lana e irei apresentar as melhorias e novidades realizadas nos últimos 15 dias pela equipe financeira. A primeira melhoria é na conciliação de extrato bancário. Adicionamos novos filtros de conciliação, correntista, descrição do extrato do banco e possibilitamos a exportar a consulta para arquivos de PDF e Excel. Ao acessar o menu financeiro, banco, conciliação, extrato bancário, os novos filtros em destaque. Ao clicar no exportar, aqui um exemplo da exportação para PDF e a exportação do arquivo da consulta para Excel. Outra melhoria foi na venda de serviço. Agora no GoogleSoft é possível baixar a venda de serviço cartão-conteúdo através de cupom fiscal para as frentes de caixa da empresa GZ. Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos. Cadastar autorizador de serviço, cadastar um tipo de venda de serviço com a categoria cartão-conteúdo, cadastar uma negociação para a autorizadora do cartão-conteúdo. Após o processamento dos cupons, os mesmos podem ser consultados no fechamento de caixa na coluna de serviço. Ao clicar no valor das vendas de serviço, será possível visualizar os detalhes da venda do cartão-conteúdo. Após a conciliação da tesouraria, os movimentos originados do tipo cartão-conteúdo estarão disponíveis para baixa. Ao acessar o menu financeiro, tesouraria central, pagamentos, repasse de serviço, cartão-conteúdo. Logo, o usuário poderá repassar o serviço. Outra melhoria foi no fechamento de caixa, manutenção de cheque. Possibilitamos realizar a leitura do campo, do número do CNC-7 de arquivos de venda em cheque realizados em PDV da frente de caixa da empresa Zantos. Quando ocorrer uma venda finalizada em cheque e o operador de caixa informar o número do CNC-7 do cheque, ao subir esse cupom para o fechamento de caixa, na opção manutenção de cheque, o sistema irá preencher automaticamente o campo com o número do CNC-7, conforme a imagem abaixa. Outra melhoria foi na configuração do fluxo de caixa. Possibilitamos a edição das espécies de entrada e saída após a configuração do fluxo de caixa já criada. Ao acessar o menu financeiro, fluxo de caixa, configuração de fluxo de caixa. Nesse exemplo aqui, a configuração já está criada. Ao clicar na opção editar, quando houver uma configuração com todos os itens, o botão seleção ficará disponível para edição da espécie sem que haja necessidade de remover ou adicionar uma nova configuração, conforme o exemplo abaixo. Essas são as melhorias entregues nos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas é no relatório de consulta geral sintética. Nesse novo modelo, agora é possível fazer a seleção, a multisseleção dos departamentos. Então agora, dentro do relatório geral sintético, no módulo de vendas, é possível filtrar mais no departamento, mais de uma seção, grupo ou subgrupo, conforme estamos exibindo no modelo. Essa opção só está apenas ativa no relatório geral sintético, report, é o novo layout do relatório para quem deseja consultar essas informações. Uma outra melhoria que também entregamos é dentro do relatório comparativo de vendas. Colocamos a multisseleção de produtos, também os filtros de curva e marca na consulta. Então agora, ao selecionar o tipo de consulta no relatório comparativo de vendas por produto, o usuário poderá selecionar mais de um produto, fazer a pesquisa e fazer o comparativo baseado nos dados que ele deseja consultar, conforme exemplos que estamos mostrando na tela. E as outras melhorias que incluímos nesse relatório são os filtros de curva e marca, conforme a necessidade de consulta do usuário. Essas foram as melhorias e novidades do módulo de vendas. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística e WMS. Vou iniciar apresentando uma melhoria realizada para permitir efetuar o corte com aprovação. Então a primeira melhoria é realizar o corte na estação da conferência. E ao efetuar esse corte, será criada uma tarefa para aprovar ou reprovar. Então para habilitar esse processo, nós devemos acessar o WMS Parâmetros, aba filial, sub-aba aprovação de tarefas e selecionar a flag do corte na conferência. E aí com esse parâmetro habilitado, ao realizar o corte na estação da conferência, é criada uma tarefa na central de tarefas. Então na imagem, a estação da conferência está com itens divergente, ou seja, o sistema esperava uma contagem, porém foi contada a menos. Então ao efetuar o corte na central de tarefas, ele é possível aprovar, reprovar e visualizar algumas informações, como por exemplo, a prioridade, o dia que está aberta essa solicitação, a descrição, o solicitante e a origem. Além disso, foi incluído também um novo filtro para selecionar a loja origem do corte. Então caso eu clique no ícone para visualizar, é aberto o modal, e nele é possível identificar diversas informações, como por exemplo, o usuário que realizou o corte, a data e hora, o destinatário, a carga, a ordem de serviço, o unitizador e lote, e o produto, nós incluímos um link para a central de relatório. Então é possível também visualizar o endereço e as quantidades. Caso seja reprovado o corte, é alterado o status da ordem de conferência para CN, que é conferindo, e é necessário escanear o unitizador e contar novamente o item. Caso seja aprovado, é alterado o status para C, conferido, e pode seguir com carregamento. Uma outra melhoria realizada foi a inclusão de... Desculpa, volta de novo. Uma outra melhoria realizada foi a possibilidade de fazer a liberação do lote automático após o endereçamento. Então, para utilizar esse processo, é necessário habilitar um parâmetro chamado liberar lote automático, e aí após a conclusão do ressuprimento de piquem ou endereçamento automático, é feita a liberação de lote. Esse parâmetro está localizado no WMS Parâmetros, aba filial, subaba distribuição. Com esse parâmetro também, todas as tarefas de movimentação da doca para o pulmão, movimentação de endereço logístico, endereçamento de pulmão, endereçamento de piquem, finalização de ressuprimento e ressuprimento de piquem, assim que for concluído todas as movimentações, assim que o item ficar disponível no endereço, é liberado o lote de forma automática sem a necessidade do colaborador clicar no botão para fazer essa liberação. Então, essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística e WMS. Até a próxima! Olá, me chamo Anderson e vou apresentar as melhorias desenvolvidas pelo módulo de BI nos últimos 15 dias. A primeira melhoria foi o dashboard de transferência de produtos entre lojas, onde adicionamos a visão por curva ABC. Na visão curva ABC, adicionamos os filtros por curva e também por centro de custo. Além disso, adicionamos visões pelo valor e também informações sobre quebras, tanto percentual como valor. Outra melhoria foi no dashboard de inventário contábil, análise por venda, valor de quebra e visão sobre o setor de compras. Adicionamos uma visão por mês, onde é possível analisar o valor de quebra, o valor de venda e o percentual em relação um ao outro. também adicionamos o filtro de setor de compras e comprador. Também adicionamos os filtros na análise de quebras, onde é possível ver detalhado qual o impacto sobre o setor de compras e comprador. Outra melhoria foi no BI de venda online, onde acrescentamos o percentual de vendas por produto sobre o total de vendas. Nessa análise, incluímos o valor total vendido com o card com o totalizador e também as visões que mostram o percentual que impacta de cada produto no valor de vendas. Aqui é possível ver detalhadamente onde é possível ver o percentual que impacta o valor de vendas referente à venda online. Essas foram as melhorias desenvolvidas pelo time de BI nos últimos 15 dias. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo e trago para vocês as novidades e melhoras do módulo de e-commerce desses últimos 15 dias. A primeira delas, agora é possível fazer que o cupom promocional seja aplicado automaticamente no carrinho do cliente. Então, agora, ao criar um cupom promocional, tanto de promoção relacionada a um produto ou frete grátis, é possível colocar que esse cupom seja aplicado automaticamente no carrinho. Hoje, o cliente precisa informar esse número de cupom para que seja aplicado ao carrinho. Então, habilitando essa opção, automaticamente a promoção é aplicada ao carrinho do cliente. Uma outra melhoria que entregamos também agora é possível fazer a integração com a OneSignal. Essa empresa é onde são criadas as notificações via browser ou via aplicativo. Então, aqui temos um exemplo de uma aplicação que a OneSignal informou ao cliente, quando estiver visualizando o site, dessa informação que foi criada dentro da OneSignal. Então, as informações relacionadas a todas as publicações que a OneSignal envia ao cliente como notificação, sendo via Push Notification, é cadastrada na plataforma da OneSignal. Feito isso, automaticamente os clientes estão recebendo os status do pedido, tanto no aplicativo quanto no browser que estiver acessando o site. Uma outra maneira que também entregamos relacionada ao e-commerce da BlueSoft é a integração com a CRM Props. Através da integração da CRM Props é possível fazer toda a integração das ofertas feitas na plataforma da CRM Props. É importante lembrar que para que essa integração funcione, é necessário habilitar o parâmetro de fidelidade na qual consta no parâmetro do BlueSoft. Feito essa integração, habilitando a integração da fidelidade, automaticamente é necessário colocar os dados que a Props disponibiliza relacionado a essa integração como as chaves que são relacionadas ao site. Feito isso, todas as informações vindas da plataforma Props serão exibidas ao cliente quando estiver no site praticamente logado. Então, essas informações serão exibidas aos clientes que estiverem logados com o CPF cadastrado na Props e também na BlueSoft. E automaticamente essas ofertas são direcionadas a esses clientes. Também é possível que o cliente possa aplicar essas ofertas ou não ao CPF dele quando ele estiver no site. Essas foram as novidades e melhorias do módulo de e-commerce. Obrigado e até a próxima!